Bom dia, se abanque, viu? Vamos prosear um pouco aqui. Muito bem. O nome desse trem que você está coordenando aí, o Festival Rock Cordel, de onde surgiu essa ideia de Rock Cordel? O nome vem de uma música de Ednardo, compositor cearense, cantor e compositor cearense. Cearense conheço, meu amigo, já esteve aqui. É, o Ednardo, ele, numa viagem pelo interior do Ceará, ele conheceu um músico que tinha uma ligação muito forte com a tradição local, mas que também estava fazendo uma guitarra meio improvisada, né? E ele criou essa expressão, o Rock Cordel fez uma música e a partir dessa música a gente pensou em um festival que justamente unisse... Contemplasse... Contemplasse essa pluralidade, né? A guitarra com a alfaia, o tambor com o baixo acústico, né? Isso é legal, né, cara? Muito bom. É, foi uma ideia que... É uma experiência muito interessante. Olha, uma das, talvez a coisa mais bonita que existe nesse país é justamente a diversidade cultural, né? Você, de repente, encontra numa cidade dessa manifestações culturais as mais diversas. Tudo isso é enriquecedor, não é? É, e para a gente do Centro Cultural do Banco do Nordeste, sempre essa mistura, essa aproveitar o que tem de bom da cultura universal e entrelaçar com a cultura regional, sempre foi uma busca que a gente teve em toda a nossa programação. Então, quando a gente pensou no Rock Cordel, a gente escolheu o nome e também pensou no projeto dentro desse conceito, né? Bom, para você ter uma ideia, parece que 30 bandas estão participando do evento. O evento começou na quarta-feira e está terminando hoje. Se você ainda não viu, é no Centro Artesanal Mestre Dezinho. Olha, vale a pena ver, sim, o que há de melhor na música do Piauí e o que nós falamos aqui. É muito plural. Todas as vozes estão contempladas ali. Mas, meu irmão, vamos conversar sobre uma outra coisa. A história do Centro Cultural Banco do Nordeste. Eu conheço o de Fortaleza, já estive lá umas duas ou três vezes. É uma experiência maravilhosa. É um centro que tem como filosofia formar plateias, o que não é fácil. Filho, espetáculos curtos realizados no intervalo do almoço, em que os comerciários podem assistir. É o teatro, é a boa música, música erudita, música popular. Meu irmão, em que pé está o nosso Centro Cultural Terezina? O que está faltando para essa coisa andar, Tibico? O Centro Cultural Terezina foi lançado, o projeto dele, em janeiro de 2010. Nós passamos o ano de 2010 preparando o projeto arquitetônico. A partir do início de 2011, a gente já estaria em condições de iniciar a obra. Porém, foi necessário toda uma... Que é normal, né? A autorização, o alvará, a liberação dos diversos órgãos. A Prefeitura, o IFAM, o Corpo de Bombeiros. E durante o 2011, nós tivemos que fazer algumas alterações do projeto arquitetônico para atender exigências e orientações desses órgãos. Técnicas. Técnicas e todas elas muito justas, porque o prédio que a gente vai instalar, o Centro Cultural, é um prédio que faz parte da área tombada do centro. E o que a gente está modificando, na verdade, é a utilização desse prédio. O prédio do antigo INSS, nós estamos fazendo uma nova utilização dele. Então, tem todas as questões de segurança, de realmente, nessa parte dos bombeiros, realmente houve uma... Acesso, a questão do acesso, que é complicadíssimo. Na época em que o prédio foi construído, não havia essa preocupação com o acesso. É o primeiro grande prédio de Teresina. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em Teresina em 65, uma das coisas boas que se fazia era pegar o elevador e subir até o último andar e dar uma contemplada lá de cima, era um programa. Nós vamos reviver esse programa. Na verdade, o prédio, a gente vai ter também um mirante lá do Rio. Isso é muito bom. Bom, enfim, atualmente nós estamos na fase ainda de solicitar os últimos alvarás e, muito provavelmente, a gente vai ter brevemente a data de início das obras. E a gente imagina que... Seria mais ou menos dois anos por aí, né? Não, não, não. A gente acredita que em 2012 a gente deve estar cumprindo com essa promessa e a nossa previsão seria para 2013, a inauguração dele, ainda sem data definida, porque é uma reforma e uma reforma muito delicada. É um prédio, como eu disse, histórico, né? O IPHAN teve um cuidado muito grande e a gente concordou com as colocações dele de não descaracterizar, principalmente a fachada, a esfera, né? Logicamente que dentro a gente vai demolir, porque os quartos... Os espaços eram pequenos. As salas eram pequenas, eram consultórios, né? E a gente vai ter uma outra utilização, mas ali a gente vai ter um teatro no último andar. Biblioteca. Biblioteca. Biblioteca preparada para mais de 20 mil exemplares. Sala de ensaios para dança, inclusive, que é uma área que a capital tem muita demanda, né? Enfim, a espera vai valer a pena. A gente estava comentando, né? Olha, eu conheço as experiências. Realmente tudo funciona. E eu conversava com o Tibico, a melhor parte dessa história é que um espaço como esse do Banco do Nordeste, ele não vai depender do humor do político do momento. Ou seja, muda prefeito, volta prefeito, chega governador e o Banco do Nordeste não vai desaparecer, esperamos que não, deste país e nem vai mudar a filosofia de administrar, a filosofia de fazer. Então, é um projeto que vai poder ter continuidade sem aqueles percaos que acontecem normalmente em instituições que têm um caráter muito ligado à política. Meu irmão, eu espero, eu estou sabendo que o festival está bombando, está bom, e eu espero que você volte mais vezes ao Piauí para que a gente possa fazer coisas juntos. Espero sim. Com certeza, no ano de 2012 a gente deve fazer outros eventos. Na verdade, o Festival Rock Cordel é uma proposta que a gente está trazendo e que vai trazer de outras áreas também, de artes cênicas, de... Já fizemos uma exposição, agora está em cartaz aí no Clube dos Diários. E a ideia é que em 2012 a gente continue com outros eventos, justamente a gente se aproximando da comunidade artística, dos produtores culturais, para conhecer cada vez melhor a cena artística, a cena cultural do Piauí. E só para complementar o seu comentário sobre a atuação do banco, o Banco do Nordeste entende, desde 1998, quando a gente criou o Centro Cultural Leste Fortaleza, que a cultura faz parte do desenvolvimento de uma região. Então, quando a gente chega numa cidade, quando a gente chega numa comunidade como Terezina, a gente chega realmente para ficar. Então, a experiência toda que a gente já tem dos outros três centros culturais, a gente vai trazer para cá. E a ideia é que realmente a gente faça, junto com os artistas locais, uma modificação, uma melhoria nas condições realmente dessa cadeia produtiva, da chamada economia da cultura, economia criativa. Sim, cultura tratada como economia e não só como entretenimento. Sim, com certeza. A gente entende que a cultura gera renda, gera emprego, gera impostos. Melhora a autoestima do povo e, consequentemente, é progresso. A entidade cultural de um povo, um povo desenvolvido, só pode ter realmente um cuidado muito grande com a sua cultura. E essa é a nossa atenção. Maravilha! Pedrinho, traz uma cajuína para comemorar esse encontro aqui, meu irmão. Aqui tem uma cajuína da melhor qualidade. Vamos embora, Pedro. Eu espero que você não vá me decepcionar. Essa cajuína costuma ser boa. Meu irmão, todo sucesso aos empreendimentos. Um minuto só, queremos língua viva. Obrigado.